senhoras e senhores o grande dia chegou olha aí como está aqueles óleo diesel que a gente fez experiência com o liquidificador olha aí pelas cores vocês conseguem arriscar qual diesel que estamos falando esses dois aqui são os dois pior são os dois piores esses três aqui estão mais ou menos não tão tranquilão e ali os dias os comuns certo vamos entender como que tá vamos olhar um por um vamos descobrir qual que é qual os rótulos estão propositalmente de lá para vocês não possam ver vocês vão descobrir um por um não vamos olhar o estado a borra no fundo enfim um por um por um não vamos olhar beleza é sensacional né e nesse vídeo teremos uma caminhonete de inscritos nós de são paulo fazendo uma revisão a do bastista de volta e mais algumas coisas aqui o perito mig bom e vamos analisar agora um por um e mais um andada no serviço de inscrito nosso após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o vetão falamos direto da águia autovecânica 4x4 dezenove do mato grosso ao menudo tá ali assustou de novo menudo vamos começar mais o bda 4x4 bda o seu canal de campeonetes classe a gente o seu canal preferido o seu canal número um assista o vídeo e fique fã e que satisfação começar mais um vídeo sabadão com o resultado das amostras de óleo diesel que estão ali com a nossa experiência vou repetir zefrizinho chato nildo não há nada de científico eu sei eu sei não há nada de científico mas é curioso para de ser chato eu sei eu sei você vai me falar que isso não prova nada não sei o que você vai se surpreender com o resultado então você irá se surpreender com o resultado das amostras não prova nada beleza mas vamos acompanhar o raciocínio e vamos lá que eu acho que agora você já querem ver o resultado das amostras certamente que sim do lado esquerdo está o diesel s500 o comum do lado do lado direito aqui o s10 vocês estão percebendo que s10 tem cinco tonalidades diferentes vocês estão percebendo e o diesel comum manteve a mesma tonalidade por que será eu deixei propositalmente as etiquetas voltadas para lá certo para que a gente possa fazer essa análise aqui olhando um por um esses dois os dois aqui eu vou deixar por último que são os mais diferentes dos outros vamos começar com esse aqui ó o da barata olha lá vocês lembram do vídeo de sabadão que eu peguei e e a mão tá até a tampa tá furada tá vendo para ele respirar e escorreu um pouco de acho que eu peguei ele escorreu um pouco aqui ó olha lá e esse diz aqui foi tirado de um tanque de um serviço efeito limpeza de tanque aí esse serviço a gente é curiosamente tinha uma barata no tanque vocês lembram uma câmera de inscrito e eu falei tira a morte deixei a barata no do do diesel e o diesel aqui ele deve ter um pouco menos do que porque esses esses essas amostras foram tiradas no mês quatro nem isso nós estamos no mês oito então tem por volta de 120 dias esse aqui deve ter uns 60 dias eu acredito 90 um pouco menos mas tá ok certo a barata ali tá ali como curiosidade um S500 aqui como eu falei para vocês não há diferença entre eles vamos olhar o que temos aqui diz esse quinhentos e quinze por cento de biodiesel repetindo não é o biodiesel que será adicionado no combustível é óleo de soja comestível que o Zé o Zé frisinho não aqui é o Zé tubo de ensaio o chatonildo que vai criticar vai comer pastel que se olha aqui certo olha lá tá ok nenhum nenhum depósito no fundo nenhuma opacidade no líquido nenhuma mudança de tonalidade e esse dia esse aqui é um S500 com quinze por cento de biodiesel ou óleo de soja a gente fez no dia dez do quatro então tem um pouco mais de 120 dias tá ali vamos pegar um outro óleo outro amostra aqui vamos examinar ela primeiro sem saber de qual estamos falando ó e perceba que ela também tá Ok certo minha opacidade nada e essa aqui é uma mostra de diesel S10 no dia 10 do quarto de 23 o dia que a gente fez a mostra que é um diesel puro vamos deixar ali agora vamos pegar mais uma amostra do S500 não antes da gente tem que saber que olha que é vamos analisar ele e parece tem um certo depósito aqui no fundo mas bem menos e o olho também manteve suas características fiz suas características visuais físico-químicas não né a físico-química a gente vai ter que analisar depois como eu falei para vocês pessoal da bardau tá aí ele está acompanharam aqui a retirada das amostras e vão levar as amostras eles vão levar e vamos lá olha isso é senhores a nota 10 né e vamos pegar esse óleo aqui qual será que esse aqui também manteve toda a sua e olha olha esse aqui é o meio a meio aqui tem 50% de S10 50% do óleo de soja olha lá misturou muito bem tem que por isso tem que ter cuidado com o dono do posto né tem que ser o cara honesto porque o óleo parece que misturou muito bem obrigado e aqui o diesel comum e esse essas duas aqui são as amostras dos dias originais sem bardau e sem S500 beleza estão aqui e olha lá estão aí e aqui estão as amostras com as nossas experiências e aqui a curiosidade do óleo diesel com barata sobrou esses dois aqui que foram o que mais sofreram mudança na sua tonalidade e tem algum depósito aqui no fundo olha lá o que óleo diz esse que a mostra é essa e vamos conferir após a gente ver um carro de inscrito eu tenho que pegar sua audiência os dois os frascos mais diferentes vamos acompanhar ao longo do vídeo nesse vídeo vai ter a limpeza de pele e tratamento limpeza de pele quando eu falei na comunidade limpeza de pele e tratamento esfoliante da trovoada vai ter o clipe da trovoada pronto e vai ter o vídeo dos inscritos que estão aqui fazendo o serviço conosco Beleza tem um escrito nosso de Guarulhos vamos fazer o seguinte vamos ver serviço do inscrito vídeo de sabadão tem que ser surtidão com o resultado dos dos nossos combustível diesel efeito batido no liquidificador temos aqui senhor senhor e senhores uma caminhada de inscrito nosso olha só de São Paulo é Netão São Paulo barulhos Netão um inscrito tá aí você não fez o vídeo Netão completo vamos lá senhor e senhores eu tô fazendo eu tava fora eu tava fora certo cheguei agora aqui ele passou semana passada passou semana passada e fez freio olhou e falou vamos olhar aí algumas coisas agora agora ele tá com a ele veio fazer o serviço de suspensão o que que é olha só o carro dele dá uma olhada a câmera dele ele mexe ele tem um ele faz serviço uns empreitos aqui em Sinop aqui na região do Mato Grosso Sinop é uma floresta e se eu não me engano ele passou para outra floresta passou aqui fez um serviço de freio que a gente tava precisando e voltou agora fez uma revisão troca de óleo e filtro e tudo então tá aqui fazendo o serviço do que faltou e como eu não tava aqui na oficina pessoal já agarrou na orelha a esse pessoal gente eles fazem coisas que até eu ele surpreende a mim mesmo dá uma olhada nessa lavagem de painel aqui para afrontar aqui ó a gota d'água e eles fizeram uma lavagem aqui ó de uma lavagem aqui vocês tinham que ver que coisa linda o radiador foi tirado olha lá vocês tão vendo a pingando água olha aí e aí bucha de bandeja e lembrando que essa raios aqui modelo tubarão é diferente da até 2015 bucho bandeja pivô ser olha aí limpeza de radiador como vocês estão vendo as carbonizagem a bomba d'água olha olha aí seus bomba d'água fazendo um fogo fazendo barulho nessa raios looks tubarão aí o pessoal vai trocar com a dentada já desmontou a frente já colocou o aditivo vai baixar aqui nós vamos dar aquele confere em tudo vamos baixar aqui daquele confere na suspensão na suspensão não nessa parte da frente ali beleza essa aqui eu acredito que será o serviço do outro sábado essa caminhonete veio de santa catarina este fez o caminho bda de compostela olha lá palhoça santa catarina porque essa caminhonete aqui ele mora na bahia ele mora na bahia e da bahia ele foi buscar as caminhonetes santa catarina passou aqui em sinop fez a revisão protocolo ag vai voltar para a bahia com ela sensacional né você ainda não vai fazer uma das maiores aventuras da sua vida que é o caminho pda 4x4 de compostela e esse aqui será quase certeza que será o vídeo você o serviço do vídeo próximo abadão não vai ainda porque tá esperando peça não terminou o vídeo vamos esperar beleza mas a prévia que vocês já estão vendo e olha a máquina do step devidamente lubrificada revisada parte de baixo da caminhonete higienizada tem o vídeo completo dela que vocês vão ver todos em detalhes certo tem um mecânico ali se preparando para trabalhar dá uma olhada o olhar de profissionalismo desse rapaz ele já tá mexendo ali alguma coisa agora agora tem um celular então pronto aqui o radiador da railug nosso inscrito olha o talento que fez estar no radiador vejam só sensacional né e aqui voltando a falar desta w4 os pneus e as rodas novas que o cliente providencial vocês vão ver tudo isso em detalhes do grande vídeo dela e olha quem voltou olha que voltou para uma revisão novamente brutal vamos lá vamos lá infelizmente a caminhonete do basti quem lembra dela a caminhonete do basti essa caminhonete também tem vários serviços do canal dela certo mas tem o vídeo final que é esse vídeo aqui ó esse vídeo é o vídeo final dela sou de bola muito bem tá aqui o radiador que ele colocou esse radiador aqui ó não conheço eu conheço eu aprendi com ele se até o leonelo de radiadores assim acaba vamos tirar ele fora vamos fazer uma análise dele o que aconteceu senhor senhor infelizmente um dia ele foi conferir a água né colocou radiador não colocou depois que saiu daqui colocou radiador novo e esqueceu de colocar tampa jogou água fora deu problema de cabeçote desde então a caminhonete não foi mais a mesa De quando saiu aqui do BDA 4x4 Aí ele falou, né, então vamos mandar de volta E deixa ela do jeito que tava Aí, senhoras e senhores, vamos tirar o motor, câmbio Algumas coisas ficaram pendentes Pra fazer Em outra situação, em outro momento Chegou esse momento Então tá aqui o Bastê mais um Que ganhou o BDA de Compostela E eu acho que eu vou colocar A etiqueta que eu tô mandando confeccionar Vou mandar colocar na do Bastê Mas é uma das primeiras, certo? Eu acho que eu vou colocar a etiqueta bem aqui assim Bem aqui, do lado da etiqueta Identificação, bem aqui Fala nisso, olha as etiquetas aí Tem esses três modelos que vocês estão vendo Certo? E aí tem lá na comunidade Uma enquete que eu fiz lá, perguntando as etiquetas Qual que era mais legal Dá uma olhada lá, beleza, senhoras e senhores? Então Esse sabadão aqui Vai ser voltado Pra gente ver o resultado dos Dos óleos diesel Que a gente parte do olhificador Mais As caminhonetes Mais essa caminhonete De inscrito nosso aqui Show de bola? É isso aí, senhoras e senhores Vamos voltar lá agora Pra gente falar do óleo diesel Muito bem Olhando assim Fazendo esse comparativo No visual das cores Ali do diesel S10 Deixa eu colocar esses dois aqui O diesel S10 Parece que ele é mais frágil Quimicamente mais frágil, né? Vamos pegar agora Para a gente ver Esse aqui tem mais depósito no fundo Vamos ver o que diz O que é esse aqui Esse aqui é o Ó Bastante depósito no fundo Bastante não Tem algum material ali no fundo Até se movimentou na tela aí Vocês viram? Deixa eu ver se desligar o flash Fica melhor Vamos ver Sem flash Olha lá Algum material no fundo Perdeu totalmente a coloração Original Do diesel Olha, esse aqui é o diesel S10 Puro Mudou totalmente a coloração Do 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 S10 original E tem uma opacidade Nilo Uma opacidade Qual que é esse aqui? Vamos ver então Esse aqui é o diesel S10 Com 15% de biodiesel Barra óleo de soja Olha como que o diesel S10 Sofreu alteração Com o biodiesel Olha isso Olha só Que alteração Em relação ao original Por que que eu estou falando Para vocês Que eu acho Que ele é Quimicamente frágil Porque se você pega o comum Com 15% de biodiesel Pela cor Você coloca junto Do 500 comum Não sofreu alteração Na cor Certo? Continua igual Impressionante Então a gente percebe aqui Que o diesel S10 Com 15% do biodiesel Ou óleo de soja Eu sei Eu estou repetindo Esse teste nosso Não tem nada De científico Foi tão somente Um teste Para fazer Uma curiosidade Eu vou tentar obter Uma amostra de biodiesel Legítimo Que é adicionado No diesel Nos combustíveis E aí a gente Vê Qual que é a realidade Dos fatos Beleza? Que é uma curiosidade Tranquilo? Não chega a ser Nada de Conclusivo Nem Que denigra Nem a imagem Do biodiesel Nem do S10 Nem de nada A única A nossa única maneira De termos uma conclusão É através Da cor Que é o que eu fiz Análise aqui Beleza? Muito bem Por fim Temos esse aqui Que podemos dizer Que é o que chegou Com mais depósito No fundo Qual será que é essa amostra Com depósito no fundo Com esse depósito Aqui no fundo O que será Que teremos ali? Mas vamos fazer o seguinte Vamos conferir Que a amostra é aquela Após dar mais um giro Na oficina Vamos ver o serviço Do nosso inscrito Garrado na orelha Vamos lá Vamos lá Senhoras e senhores Por isso que o inscrito Nosso Graças a Deus Ele Deixa de fazer Serviço Lá na cidade Ele vem fazer conosco aqui Ele viaja Ele tem Ele não veio fazer revisão Ele trabalha Aqui no Mato Grosso Nos conheceu pelo canal Vem fazer serviço Sensacional, né? Olha a nossa limpeza Do painel frontal A gente desmonta a frente Lava tudo Tira fora O radiador está ali Vamos colocar Vamos colocar A O radiador novo A bomba d'água Foi removida Olha lá A bomba d'água É removida Olha o buracão dela ali Olha lá Vamos trocar essa bomba d'água Eu vi ela aqui Aqui ela aqui Aqui ela Aqui Olha o vazamento Aí meu amigo Vazou Acabou Tá rostindo na mão Tá Mas tem vazamento Não tem mais jeito Não tem condições Vazou Vazou já foi Vamos trocar com o remotriz Também Tá ressecada Bem ressecada Com o remotriz Vamos colocar aí A corremotriz O remonente Beleza Então Foi feita A parte de suspensão Que vocês viram Puxa Pivô E vamos fazer essa parte Aqui no arrefecimento Aditivo novo Bardal Vamos colocar aí Show de bola Seus senhores Agora Vamos lá conferir Qual que é aquele pior Óleo lá Que ficou pra trás Muito bem Seus senhores Chegamos A amostra final Do nosso experimento O diesel Com mais sujeira No fundo Olha a quantidade de depósitos Deixa eu colocar Contra a luz ali Olha aí Alguém subiu Até combinou A trilha sonora Dá uma olhada Aqui Muito depósito No fundo Bastante opacidade Mudança Na tonalidade Em relação Ao original Ele tem mudança Na tonalidade E tem a tendência Na cor Pra essa Amostra aqui Se você lembra Exatamente Nós estamos falando Da amostra Que tem 15% De biodiesel Mais a adição Do aditivo Max S10 Da Bardal O que a gente usa No tanque Senhoras e senhores Olha como ficou O óleo diesel Mas vamos lá Primeiro Essa borra aqui No fundo É ele tentando Separar É o aditivo Trabalhando Tentando separar O óleo de soja O óleo de soja Tem muita carga química Vocês sabem Ele dura muito tempo Você faz Conserva com óleo Gente O óleo tem muito Conservante Eu mandei Eu mandei Essas amostras Pra eles Pessoal Certo Mandei a amostra Não Mandei o vídeo Com as amostras Eles estão aqui Que vocês viram A gente analisou aqui Vejo algumas fotos Nossas A gente Debatendo Sobre O que 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 conclusão Chegamos Agora Certo E que Que a gente Decidiu Aqui A gente Decidiu Que vamos Mandar Esse óleo Para A própria Bardal Essas amostras Aqui Nós vamos Mandar Pra Bardal Certo Vou mandar Todas Pra Bardal Vou Lacrar Essas Tampinhas E Vou Mandar Pra Lá Beleza Vou Mandar Para Bardal E Eles Vão Fazer Uma Análise Química Pra Nos Falar A Respeito Disso E Quem Sabe A A A Um Vídeo Faz Uma Live Explicando Pra Vocês O Qual Foi A A Ação Que Sofreu O MagS S10 Vamos Lá Quando MagS S10 Foi Feito No Visual Assim A Impressão Que Dá Que Ficou Um Dos Mais Feitos Esses Dois Aqui Mas Veja Só Se Aqui A Gente Vai Ter Eu Acredito Que Quando Ele Foi Desenvolvido Não Contemplaram De Usar Óleo De Soja Porque O Biodiesel Não É Óleo De Soja Tem Uma Carga De Vamos A Palavra Aditivos Enquanto Que O Óleo De Soja Tem Aditivos De Conservante E Alguns Outros Voltados Para Ser Comestível O Biodiesel Tem Tudo Para Ser Quimicamente Não Não Apropriado Para Consumo Humano A carga Aditivação Aquela Ali Ela Fala Muito Melhor Com Uma Carga De Aditivação Não Comestível Vocês Estão Me Entendendo Então Talvez Essa Ação Seja Justamente Isso O Porquê Dessa Borra No Fundo Aqui Olha Borra No Fundo Isso Prova Que Ele Está Tentando Limpar O Óleo Eu Vou Aproveitar E Vamos Começar Fazendo Mais Uma Experiência Depois Dessa Aqui Agora Vamos E Óleo Queimado Dentro Vamos Colocar Óleo Queimado De Motor Vamos Pegar Um Óleo Dízio Novo Depois Que Mandar Essas Amostras Para Bardal Vamos Iniciar Uma Nova Vamos Misturar Com Óleo Tá Abrindo Portão Aqui Ó E Eu Fechei Ele Por Caso Do Vento Pode Ser Óleo De Soja Preto Ou Pode Ser Óleo De Soja Preto Vamos Fazer Um Contaminante Com Vamos Contaminar Esse Óleo Dízio Com Contaminadores Que O Possam Agredir Na Vida Real Que Água Óleo Queimado E Coisas Do Tipo Que Dificilmente Alguém Vai Batizar Óleo Dízio Com Óleo De Soja Até Porque O Líder Do Óleo De Soja É Mais Caro Que O Líder Do Dízio Então Vamos Fazer Vamos Voltar Agora Nossas Atenção Para Um Novo Teste Usando Derivados De Petróleo Netão A coisa Derivados De Petróleo Eu Sei Vamos Colocar Água Porque O Óleo Dízio Ele Se Manifesta Hidricamente Também Os Contaminantes Do Biodiesel Se Manifestam Hidricamente Beleza Entendeu Senhoras Senhores Então Portanto Aqui Eu Acredito Que O MagS S10 Está Tentando Entregar Aquilo Que Ele Fez Num Ambiente Ao qual Ele Não Foi Projetado Para Agir Que É Um Óleo Comestível Um Óleo De Soja Mas Ele Está Agindo Sim Por Isso Que Aqui Está Não Tem Nenhum Tipo De Contamina Não Tem Como Eu Vou Explicar Aqui Está Idêntico Agora O Maior Mistério Da Natureza Para Minha É Esse Aqui O Biodiesel A Cinquenta Por Cento Manteve Se Praticamente Igual Aquilo Que Eu Falei Do Óleo De Soja Tem Muitos Conservantes Que Estão Conversando De Alguma Maneira Aí Dentro Estão Se Entendendo E Mantendo Daquele Jeito Ali Mas O S10 Com 15% Biodiesel Aqui Ficou Assim Com Cinquenta Por Cento Ficou Daquele Jeito O Que Aconteceu O Que Será Que Aconteceu Se Esse 15% Ficou Assim Por Que 50% Manteve Não Dá Pra Entender É Por Isso Que A Mandar Pra Bardal Essas Amostras E Eles Vão Tentar Explicar Pra Gente Lá Vão Analisar Aí Sim Vão Analisar 15 Quimicamente Essas Amostras E Quem Sabe Poderemos Fazer Uma Live Explicando Pra Vocês O Por Que Desse Comportamento Aqui Pra Mim Que Não Tenho Sem Necessário Eu Não Consigo Explicar Eu O Que Eu Levantei Foi Teorias A Respeito Do Comportamento Desses Fluidos Quem Quer Uma Live Da Bardal Com Esse Resultado Aí Escreve Live Nos Comentários Pra A gente Saber Que Vocês Vão Querer Essa Live Beleza Senhores Ficou Show De Bola Esse Resultado Aí Nota 10 Vamos Fazer O Seguinte Vamos Assistir Um Vídeo Atrovado Agora Rapaz Quando eu Cheguei Aqui Hoje Achei Que É Considerada Toyota Aqui 3SW4 Mais Atrovado Ali No Meio Mais Um Arraio Lopes Ali Aqui Eu Vim Na Polícia Policia Muito Bom Isso Aí Olha Isso Vamos Fazer O Talento Agora Aqui Limpeza Interna Hidratação Dos Bancos Polimento Vai Ser Aquele Talento Na Trovoada Agora Que Eu Falei Para Vocês Dos Serviços Terceirizados Então Está Aqui Tem que ser Uma Autoridade Para Mexer Na Trovoada Por Isso Que É Policia Polimento De Companhia Show De Bola Sensacional Senhoras E Senhores Eis A Trovoada O Que Você Acabou De Falar Que Policia Para Vim Está Linda Maravilhosa Muito Bem Conservada Conservada Especialista Em DT Aqui De Sinop Aqui Meu Amigo Policia Olha Lá Olha Lá Cadê Você Deve Estava Falando Assim Que Antigo Canal Cadê O Mil Grau Mil Grau Virou Pintor De Caminhão Virou Só Retorque De Caminhão Agora Olha Isso Senhores Eu Estou Fazendo Aqui Agora Sinal Da Porque Até Amanhã Vai Sujar Olha Lá Sensacional Vamos Ver Por Dentro Olha Aí Olha O Banco Olha A cor Que Ficou Banco Limpeza Hidratação De Coro Olha Olha Eu Estou Mostrando Agora Senhores Porque Não Quero Nem Sair Com Ela Para Não Sujar É Isso Rapaz Olha Olha O Batom Batom Dá Diferença Nem Então Limpou O Motor Claro Que Não Motor Na Parte Baixo Já Está Na Revisão Rapaz Trovada Está Bonita Hein Cara E Isso Senhoras Senhores Olha Olha o Escapamento Ali Olha o Detalhe Escapamento Olha lá Netão Põe Preço Netão Põe Preço Eu ponho Não Duvida De mim Não Que Eu ponho Preço Rapaz Olha E De Sabadão Vou Trocar Esses Parafusos Da Placa Aqui Agora Ou Pintar Ou Trocar Esses Parafusos Pequenos Detalhes Vamos Emperequetando Ela Olha Isso Senhoras E Senhores Show De Bola Pequeno Samurai Os Filhos De Toda Salete Juntos Aqui Milionário Vamos Vamos Lá Senhoras Senhores Olha Aí Serviço Sendo Elaborado Olha Correia Nova Como Eu falei Para vocês Correia Motriz Nova Tensionador Novo A bomba D'água Nova Também Está Lá Atrás De Tudo Né Tudo Novo Aqui Fez Ela Vai Na Frente E O Radiador Dela É Esse Alguém Consegue Entender Deixa eu Dar Uma Dica Essa Cabinete É Manual E Esse Radiador Aqui Manual Que é Câmbio Manual Olha Tendo Essas Duas Saídas Ali Essa E Essa De Alumínio É O radiador De Óleo De Água Que tem Dentro Deste Radiador Aí Aí Dentro Tem Um Trocador De Calor Dentro Do Radiador Inclusive Eu Já Fiquei De Abrir Uma Vez Já Abri Nesse Canal Não Lembro Qual Víde Lá No Começo Vou Abrir Out Fazer Novamente Para Mostrar Para Esse Trocador Automaticamente Não Tem Radiador Para Veículo Manual Tá Mercado Posição Só Vem Para Camionete Automática Porque O radiador Automático Serve Tanto Na Manual Quanto Automática E O radiador Auto Da Manual Só Serve Na Então Vê Essa Dica Aí Não Tem Problema Nenhum Ter Aquelas Duas Saídas De Água Nenhum Pode Colocar Tranquilamente E E O que Você Achou Do Resultado Das Amostras De Óleo Diesel Rapaz Impressionante Né Esse Óleo Diesel Como É Que Ficou Eu Não Entendi Por Que Que Os 50% Meio Meio Tá Praticamente Novo O Da Barata Tá Novo E Os 16% Apodreceu Não Sei Como Eu Falei Não Sei Vou Repetir Então Repete Muito Então Tá Eu Repito Muito Então Depois Você Confere Nos Comentários Tanto De Gente Que Vai Criticar Falando Que Não É Científico Que Não Sei O Que Gente Não É Nada Científico É Só Uma Curiosidade Que Vamos Vamos Lá Na Trovoada Garbosa Não Trovoada A Ela Ali O Milionário Vai Regular O Freio Agora Senhora Senhora Vai Regular O Freio Lembre-se Quando Você Faz Um Serviço Como Esse Vai Acontecer Das Peças Necessitarem De Assentamento Quando Você Mexe No Freio O Assentamento Necessário É Fazer Uma Regulagem Após Alguns Quilômetros Ali No Radiador Vocês Viram Que Termo Certo Muito Bem Outra Coisa Que Vou Mostrar Para Vocês Aqui O Jornal Que Caprichosamente O Lavador Lá Da Poli E Cia Interessante Né Ó Colocou Para Não Sujar O Tapete Mas Você Não Ande Com Isso Aqui No Seu Veículo Pelo Amor Dos Meus Filhinhos Não Ande Com Essa Coisa Cafona Dentro Do Carro Nesse Caso Aqui Existe Uma Função Prática Para Ele Estar Ali Mas Quantas Vem Gente Enche O Carro De Jornal E O Que É Mais Bizarro O Jornal Acaba Sujando Mais O Carro Do Que A Possível Sujeira Que O Carro Não Queria Que Pegasse Do Veículo Olha Veja Gente Enfiar Por Baixo Do Tapete Aqui Cheio De Jornal Por Baixo Do Tapete Do Carro Pelo Amor De Deus Pelo Amor De Deus É Um Absurdo Eu Vou Deixar Bem Aqui No Chão Aqui Só Para O Zé Fizinho Te Criticar Vamos Lá Então O Jornal Ele Com Tempo Ele Vai Vai Esfregando Ele Vai Rasgando Ele Já Rasgou Aqui Do Meu Lado Ele Já Rasgou De Ir Para Casa E Voltar Já Rasgou Aí Vai Voltando Pedaço Enche A sujeira Sabe O que Tem Que Fazer Meu Jovem Para Com Esses Artifícios E Começa A Limpar Periodicamente A Gabionete Só Não Limpe Antes Porque Estava Em Revisão Agora Como Falei Para Vocês Lavagem Polimento Tratação De couro Limpeza Interna E Os Bancos Vamos Lá Vamos Voltar Aqui Vamos Voltar Nos Bancos Olha Isso Lembra Aqui Que Eu Mostrei Que Ficava Azul Por Caso De Tanto Aqui Sobe Desce Olha Voltou Essa Caramela Olha O Carpete Gostei Do Serviço Do Pessoal Gostei Do Serviço Do Pessoal E O Que É Interessante É Pé Da O Ficina A 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 Como Lavador Oficial Da Oficina Ficou Style Demais Atrovado Né Senhores É Um Sonho Realizado Vocês Que Me Conhecem Nesse Canal Vocês Sabem Que Há Muito Tempo Eu Falava Desse Veículo Para Vocês Então Você Tem Que Criar Ele Na Mente Cria O Momento Na Mente Tudo Que Existe Hoje Foi Sonhado Tudo O Que Hoje Existe Foi Sonhado Um Dia Não Há Nada Que Seja Hoje Que Um Dia Não Foi Sonhado Entendeu Com Certeza Até Um Boné Desse Aqui Eu Tenho Certeza Que Alguém Estava Trabalhando Sol Quente E Não Tinha Sombra Nada Ele Inventou De Botar Um Papel Na Cabeça Um Pedar De Taba Uma Pedra Um Tijolo Para Fazer Sombra E A Partido Dali Foram Aprimorando Que Quero Chapéu Boné E Coisas Do Tipo Sensacional Então Eu Me Lembro Uma Vez Que Eu Falando Com O Dirceu Desterminador Eu Falei Disseu Após Uma Revisão Como Essa Você Precisa Fazer Algumas Fisioterapias Depois Você Precisa Fisioterapia Porque Mexe Muita Coisa Coloca Ela Bem Aqui Assim Bem Na Posição Do Clipe Coloca Ela De Frente Isso Não Milionário Cincão Vou Te Jogar Cincão Milionário Eu Falei Isso Ontem No Vídeo Dela De Trocar O Parafuso Eu Mandei Você Trocar Eu Mandei Você Trocar Eu Tava Lá No Lavador Eu Falei Vou Trocar Esse Parafuso Aqui Milionário Olhou Para Trocar Sem Eu Falar Nada De Respondendo Todas Perguntas Eu Fiquei Samurai Hoje Na Horação Da Manhã Da Chincana Do Cinco H Do 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 Parafuso Muito Tem Troca Ou Da Frente É O Da Foi Lindo Foi Lindo Foi Pintado Já Vindo Pode Pode onde pode pintar o aquele serviço da dianteira foi feito já então vamos aqui agora pintar o parafuso ali show de bola é isso aí vamos lá vai atrás da placa também aproveitarem para trás da placa lá tudo original e essa placa nosso mesmo cara monta assim é uma placa nova não passa um plano aqui cara o gênio até com as borrachinhas aquele aqui o lacre original que ele sabe que tem aqui também vou tirar o gênio aqui ó o cara quando é honesto né eu mandei ele pulir né olha a cera aqui ó o vestígio da cera aqui que ele puliu ó tá vendo senhor e senhores por isso que eu falo para vocês faz o seu faz o seu aqui não é culpa do lavador tá culpa do cara que botou a placa aqui de liga-se de passagem o lavador vai mexer em placa já pensou numa dessa chega uma polícia alguma coisa depois aí ele me arranca na placa do caminhonete até explicar não melhor não não mexa em placa de carro você sabia que o escultor da estátua da liberdade ele fez os cabelos da estátua da liberdade você sabia disso na época que ele fez isso não existe helicóptero avião não tinha ele fez ele teve um compromisso com a qualidade de entregar o cabelo na cabeça está liberdade dele com ele mesmo depois de cem anos um helicóptero sobrevoando viu que tinha cabelo esculpido na estátua da liberdade ninguém sabia que tinha cabelo ali a não ser ele mesmo isso chama-se compromisso com a qualidade caráter é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo beleza então tem o vestígio da cera do polimento ali e vamos nós dar o talento na placa ali e botar um parafuso daqui a pouco a gente faz o clipe com a placa nova no lugar show de bola o SW4 que está fazendo o caminho BDA de Compostela está esperando algumas peças e a do basti voltou senhoras senhores do basti voltou e eu vou explicar para vocês depois já expliquei né porque eu tô lembrando ficando já expliquei e depois a gente começa o vídeo dela e com mais detalhes e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. agora aqui, mas foi para Bardal e de lá eles vão mandar uma análise conosco se vocês quiserem um vídeo, uma live já falei durante o vídeo, escreve live aí beleza? Show de bola? muito bem, vamos começar lá agarrado na orelha nesse pergunte pequeno então, com Michael Pesavento porque ele falou assim em um país onde uma grávida de Taubaté existiu carnes nobres sendo prometidas e outras tantas falácias não é de se assustar quando aparece um vídeo desse, capaz que a Toyota, que é uma montadora tão renomada de um povo tão inteligente que é o japonês iria deixar que um de seus produtos que é líder de vendas no país, pudesse ser ligado com o IMA, cada uma que me aparece a Hilux na verdade é nem líder do país, não só no Brasil como em diversos países ao longo do mundo ele está se referindo ao vídeo contra a prova que eu fiz para lançar por terra aquela falácia absurda de uma pessoa ligando uma Hilux com o IMA no vídeo essa pessoa fala que é o IMA já fizeram uma das análises e disseram que é o próprio transponder da chave, de qualquer maneira ela usou de artifício burlesco usou de artifício mentiroso para fazer aquilo que ela fez em vídeo muito bem, dito isso tem algumas pessoas questionando o meu teste falando assim mas você não colocou o pé no freio olha a mensagem em tal minuto eu sou da turma dos mal-vindos geraldo me bateu aqui a turma dos mal-vindos entendeu? aí a galera fica duvidando de nós pai olha quem está aqui do meu lado aqui os mal-vindos já estão dizendo já o nome não fala mas fala cara eu sei que a opinião de uma pessoa não me interessa sobre mim a opinião de uma pessoa sobre mim não me interessa não me desrespeito fala mais sobre ela do que sobre mim mesmo mas desde que a gente estava conversando sobre frases de parabarro de caminhão eu falei assim pai eu não eu não entendi aquela frase assim ó na boca de quem não presta o meu nome não vale nada eu não entendi essa frase da criança hoje eu sei hoje eu entendo perfeitamente na boca de quem não presta o meu nome não vale nada aí para fazer a contra-prova do nosso teste eu fui lá tinha uma outra Hilux que está ali inclusive também de botão de partida e eu fiz uma contra-prova com ela mostrando que está porque eu estou com o pé no freio e eu explicando porque que o painel aparece na mensagem piso no freio beleza vamos lá assiste o vídeo a informação no BDA 4x4 é clara completa e precisa eu realmente não achei que o detalhe de pisar no freio seria tão importante como alguns pediram e até duvidaram da veracidade da partida do imã se o pedal não tivesse pressionado de freio ou se eu estava pisando no pedal de freio na hora que estava usando os imãs muito bem já estou com outra Hilux aqui certo essa aqui é dois mil e dezenove e vinte um pouco mais velha que aquela do vídeo de quarta-feira de manhã este vídeo aqui neste vídeo polêmico eu esclarecendo que Hilux não dá partida com o imã muito a galera da turma dos mal-vindos como sempre todo vídeo polêmico a galera dos mal-vindos se faz presente então vamos lá imã o interessante que ninguém falou assim não esse não é um imã deixa eu mostrar que é um imã ó ninguém duvidou que era imã porque né vamos lá senhores e senhores vamos colocar aqui em cima a chave o imã olha o pedal olha o meu pé olha lá ó freio da tábua vamos tentar dar partida chave não detectada verifique a localização da chave muito bem se eu tentar aí como eu tentei com aquele outro imã maior no vídeo de quarta-feira olha o que acontece você pisa aqui ó e ó ó ó ó meu pé lá tá pisado no freio ó pisado no freio e olha a chave ó a mensagem que aparece pressione o freio e toque a chave de ignição do motor ou seja ele tá falando assim ele tá dando uma segunda opção fala assim ó não deu partida se a chave tá presente em você pressione o freio talvez seja que você não pressionou o freio totalmente ou com a pressão adequada para acionar a partida ele tá dando uma segunda opção a primeira tem que ter uma chave como você fez uma nova tentativa de partida o módulo entende que talvez é seja então uma falta de pressão no freio não quer dizer que eu esteja com a pressiona novamente ó pressione e toque o freio não quer dizer que eu esteja com não não pressionando o pedal como alguns sugeriram achando que realmente Hilux da partida com a chave é no contato beleza agora vou pegar a chave lá já pra mim aí eu tô pedindo a chave ali olha o que eu achei aqui ó um imã grandão bem aqui ó vamos tentar com ele vamos tentar com esse imã grandão vamos lá vamos pôr o imã grandão aqui olha lá pé no freio oh mal vindo pé no freio e ah chave não detectada que coisa mas que coisa chave não foi detectada olha aqui os dois imãs então é vamos esperar aqui o china pegou ela entendeu senhoras e senhores então o problema aqui não é precisar do freio estamos ouvindo esse canal aqui preza pela veracidade pela honestidade pela verdade e o difícil é que nem essa galera mal vinda não vai assistir esse vídeo de sabadão porque tem uma hora e meia de duração mas vídeo curto polêmico aí eles ence a papagaiada deles mas pra vocês do canal que são que vocês que são comprometidos com a verdade aqui é pra vocês mesmo esse tipo de vídeo esclarecimento é pra vocês mesmo beleza eu tô só vendo a chave chegar aqui senhoras e senhores que eu falei pra levar a chave bem pra longe e levaram a chave pra muito longe pra caminete não detectar a chave né então é vamos esperar ela chegar aqui beleza senhoras e senhores cadê o pessoal aqui mas ó tá aqui vamos novamente vamos novamente aqui com os dois imãs agora os dois imãs juntinho vai lá vai lá a chave não detectada vamos ó senhores novamente pisado pisado no freio como vocês estão vendo olha lá pisa no freio e ó chave não detectar agora mudou mudou em tempo real a mensagem aquilo que eu expliquei o módulo te dando uma nova alternativa para dar partida na caminhonete beleza eu quero dar partida nela porque senão vamos falar assim que essa caminhonete tá com problema de partida e por isso que eu não queria parar o vídeo deixa eu ver quem pegou a chave aqui vamos deixa eu deixa eu só reconhecer essa chave espera lá esse menino chinês senhoras e senhores ele é tão menino chinês que ele levou a chave lá para o fim do mundo vamos lá agora com a chave na mão aqui ó chave aqui no colo agora vai funcionar ó agora funciona a partida vai lá funcionou só que não né só que não viu agora senhoras e senhores o difícil é que a turma dos mal-vindos não vai assistir esse vídeo aqui você acha que o mal-vindo vai assistir um vídeo de uma hora e meia que é o de sabadão voltado com os inscritos não vai mas deixa lá eu fiz até uns shorts mostrando que o pé tava no freio pra como resposta pra isso quando vem falar isso eu mando o link do shorts vamos ver se vão parar de falar não vão até agora estão falando do tamanho do pneu da S10 naquele shorts lá que tá beirando um milhão de views do pneu da S10 que eu fiz até um vídeo explicando o tamanho do pneu esse vídeo aqui até hoje tem gente falando do tamanho do pneu que não muda gente é impressionante cara o povo não busca conhecimento mas enfim sigamos você parece burro ei mas é burro nunca vi uma pessoa burra desse jeito cara o biba 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 não falha é igual olha o que que o biba falou pai da loira o naip do biba tem que economizar mesmo ainda mais se tem uma frota grande as vezes dá ruim mas do geral acumulado se economiza bastante o biba o biba o biba você economizava na base da porcaria do seu caminhão não mas você colocava um olho pé de rato em um motor do caminhão se você economiza só com peça boa com óleo bom com pneu de marca boa com tudo bom você não economiza com pé de rato é impressionante você mostra no vídeo que deu ruim usar um olho pé de rato e se eu contar para vocês que veio um representante me oferecer aqui no semana eu deveria ter deixado eles falar pai ele falou assim ah você conhece o óleo eu falei conheço é bomba não presta não presta seu óleo cara você fala assim eu falei assim com tanta efusividade mas meu pai me conhece aqui eu falo bem falei cara o óleo de vocês tem que parar com isso cara faz o óleo correto inclusive eu falei rapaz como é que vocês ligam a refinaria para fazer um óleo que não funciona cara é um absurdo isso mas enfim beleza momento de aconselhamento financeiro PDA 4x4 Gilberto Jorge Netão quero abrir uma loja de troca de óleo porém não entendo de óleo você pode me ajudar Gilberto posso te ajudar te dando a dica mais valiosa que você ouvirá na sua nova caminhada não monte a troca de óleo invista na sua profissão invista no seu negócio invista no que você entende você nunca põe dinheiro em coisas que você não entende você tô certo ou errado pai? tá certo isso pô não põe dinheiro no que você não entenda então você não vai ter sucesso você não vai ter sucesso se você não conhece negócio você não vai ter sucesso cara não adianta eu eu filho de caminhoneiro conhecedor de caminhão tenho noção do que é caminhão mas eu tô tudo investindo em caminhão como negócio como transportadora no começo foi excelente na hora que cai o serviço e você não tem a o recurso cara de caminhão quase me quebrou quase isso foi dois mil foi de dois mil e onze a dois mil aventura caminhoneiro de dois mil e onze a dois mil e dezesseis e em dois mil e dezessete eu vende tudo inclusive na raio de 2015 na coroa 2016 e vendi tudo os carros e pagando conta vendeu também pagando conta caminhão não se paga é mentira ilusão caminhão por dono do caminhão ainda tem um alguma vantagem agora botar motorista aquela coisa que você ouve veste caminhão pelo menos paga para mim hoje eu para mim o pior negócio é caminhão ou investir em investir em algo que você não conhece não monte troca de óleo não é fácil você não sabe dar com o cliente é difícil agora não sei se você não falou sua idade a não ser que você vai fazer um curso avançadíssimo de óleo tem um rapaz lá da do olho no óleo tem curso de óleo de óleo cara você tem que ser fera na parte de óleo você tem que ser fera no profissionalismo senão não negócio não vai para frente portanto se você tiver um pouco enjoado estressado com o seu negócio da profissão dá uma repaginada nela que nem eu ensinei aqui na oficina vocês estão vendo eu tô repaginando aqui ó tô pintando ali em cima de chumbo é o nome da cor é minério bruto olha que nome top minério bruto nome da cor vou pintar ali ó na parte de cima colocar logo marca do lado dos nossos parceiros vou dar uma repaginada na oficina aqui que vocês vão ver beleza então cara repagina repaginada mas não investe em nenhum negócio que você não entenda tranquilo é verdade Iago Netão é recomendado mudar a viscosidade do óleo do motor de acordo com a quilometragem gente essa esse essa pergunta eu já respondi até em vídeo certo inclusive com Rogério Serrário da Repsol e por que não coloquei eu separei ela porque uma pergunta que se repete e como eu já expliquei quando a gente tem pergunta que se repetem a gente precisa sempre respondê-los com mesmo que para você que já conhece às vezes fica chato ouvir de novo mas pro Iago para algumas pessoas que estão chegando hoje no canal é novidade mas vou repetir de novo até porque ele usou uma frase diferente ele disse assim ó mudar a viscosidade do óleo do motor de acordo com a km e o vídeo que tem eu coloquei assim posso usar devo usar óleo mais grosso em motores quadro quilometragem são a mesma pergunta com palavra diferente a resposta Iago é não um categórico não você não muda a viscosidade do óleo você adiciona algum aditivo quando o senhor tiver talvez cansado ou ideal aditivo a vida inteira do motor que você vai ter o motor praticamente sem nunca dá problema não mude não muda um quando o seu motor foi projetado foi previsto as folgas que ele teria de acordo com a metragem e aquele óleo específico vai ser vai suprir essa necessidade do óleo tranquilo Netão tem muitas marcas que lançam óleo de alta quilometragem com uma viscosidade mais alta pois é mas as folgas do motor elas se dão nas partes móveis bronzina puxa de biela e mancais e não nos dutos de lubrificação do bloco do cabeçote na bomba de óleo lá não tem folga aí óleo aí você botar óleo mais grosso e se não passar bom então vejam só o ideal é usar um aditivo que não mude viscosidade que é o caso da linha Bardal e manter o óleo que sempre usou tranquilo já eu queria não é tão boa noite tenho visto dentro da oficina uma HR pelo que vejo vai doer no lombo tem uma tem uma que com 190.000 km destruiu meu lombo gastei nada mais nada menos que 45.000 reais bomba bico cabeçote a brequim radiador câmbio turbina etc Jário então você foi um homem sortudo porque essa que tá no vídeo aí ela estava com 90 90.000 né Diogão HR né 90.000 quilômetros 90.000 e tem um defeito misterioso isso aumentar o nível do óleo do motor aquela caminhonete para você ter uma ideia é de o único dono foi comprado em 2013 o único dono até hoje caminhonete de fazer entrega daquele na cidade uso urbano sem não é militar o dono que dirige ela o dono da marcenaria fazendo revisão de 10 10.000 na concessionária usando óleo seguiu usando o Shell que lá segundo ele era Shell segundo ele era Shell ele colocava a garantia permaneceu usando o Shell e com 90.000 quilômetros a caminhonete deu esse mesmo misterioso sintoma de subir o óleo do motor geralmente quando isso acontece está relacionado a bico a retorno de bico mas no caso dessa HR o retorno do bico é fora do cabeçote não tinha como entrar dentro fomos pesquisando na internet o algum algo sobre isso ninguém sabia a reunidade stop não não pegou o serviço ele foi lá não pegou o serviço ele acabou vindo aqui e fizemos um diagnóstico tiramos o bico fora de não contar uma aqui detalhe lembra da questão que a Hyundai não faz serviço em HR após a garantia o jogo acabou de lembrar aqui que a Hyundai adicionou pelo menos não faz serviço em HR fora da garantia só no período de garantia por isso que eles não quiseram pegar e aí retirou os bico fora mandando para o Josimar e aí deu três bico fáticos e um ruim aí eu falei para ele olha o ideal que é trocar os quatro bicos por 90.000 quilômetros gente o tanto que estava surto vocês viram no short que eu gravei e aí ele falou não troca só um trocou só um dito efeito colocou um quebrou outro eu falei cara manda ver os quatro os outros três agora aí gente bico eletrônico se tiver ruim infelizmente troca os quatro tem carro tem casos que você troca um e resolve tem caso que ficou essa guerra e queima um queima outro até queimar os quatro aí ele já pediu os outros quatro colocou resolveu agora esse feedback dela de parar de subir ele não me falou vou perguntar para ele inclusive se parou de subir o óleo do motor mas tudo indica que era assim nos bicos algum defeito lá então vocês estão vendo aqui e o que eu digo o seguinte caminhonete de uso não militar baixa quilometragem 90.000 quilômetros uma motora diesel é baixa quilometragem baixa quilometragem né o seu motor o caminhão dava quantos quilômetros até abrir ele você lembra é geralmente no motor 252 da Mercedes eu rodava bem ia fazer 300.000 quilômetros mas eu rodava e bico como falou ali bico se troca eu sei se você vai trocar se deu problema não troca tudo porque o novo apanha dos velhos e bico é tudo e eu fazia bastante quilometragem só que eu mesmo dirigindo ninguém mais sentava ali nem para manobrar então você tá vendo gente porque caminhão caminhão e se isso é um bom então às vezes meu pai há 78 anos dele até de 80 70 300 400 mil quilômetros era a quilometragem absurda hoje em dia que os motores estão virando aí um milhão de quilômetros também ou até mais né o certo vida tem que virou um milhão e setecento tem um roubo dois trezentos tem um banco um milhão e quinhentos tem um cume daquele motor 16300 com um milhão milhão e duzentos história a gente escuta né alguns desses motores tem na internet tem um scanner que foi restaurado um cara chato com dois milhão e trezentos se não engano tinha aqui de chão hein mas vamos lá Jason Netão qual a melhor que a diesel Netão custo-benefício Jason infelizmente vamos chamar de carregamento toyoteiro aqui mas você acabou acabou de ouvir de um HR do nosso do inscrito nosso e do Jailo que com 190 mil arrancou o couro dele acabou com o longo dele e eu tô contando de uma que tá na oficina com 90 mil com problema que a Hilux nunca vai ter essa quilometragem e eu digo para você em Hilux relação custo-benefício resistência valor de venda valor de mercado facilidade da revenda a Hilux então tanto é que até a pilantragem gosta da Hilux que tá até difícil fazer seguro de Hilux por aí algumas cidades melhor que a minha neta Hilux melhor né então melhor ano você quer mais a mais antiga as coisas de 2001 são melhorando e as modernas 9 10 14 15 vocês ficam me chamando de riluqueiro toroteiro não sei o que tudo fake news do Dimas certo? Então escuta aqui o nosso amigo João Salva Terra Netão boa tarde isso também ocorre porque pois a IGR com certeza deve estar com o praterno carbonizado a minha teve que fazer a limpeza tem um 2.4 e a concessionária e os mecânicos falam que esse modelo não precisa descarbonizar a minha tava totalmente estupida e eu tenho até vídeo mais uma vez a concessionária eu não entendo porque faz esse desserviço a população falando que não precisa descarbonizar o motor com IGR a natureza da IGR devido a captar gás de escapamento naturalmente pelo funcionamento vai contaminar vai que a borra tem que descarbonizar é uma teoria muito boa se tiver muito carbonizado ali vai estourar as mangueiras mas de qualquer maneira não justifica eu nunca vi que ela é de outro mangueira de outras caminhonetes estourando por mais o carregado de borro que esteve estivesse o sistema de admissão e tal caminhonete mais uma vez a mente o bicho aquela naquele caso lá da página 90 mil quilômetros estourou a mangueira só já sei que é ponto fraco dela mangueira de intercúrio e radiador mas sim eu eu ofereci para o cliente ó com 90 mil quilômetros não precisa fazer uma revisão descarbonizar e para o tanque óleo de câmbio não 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 na volta eu faço na volta de vez vou embora até agora não voltou aí ele mesmo é o juju zeba ah é o juju zeba caramba netão como existem produtos de péssima qualidade do mercado nessa high looks foi o fluido você lembra do meu caso quando também troquei o fluido do câmbio tomate tá full só que no meu caso o problema foi no fio da transmissão com diferença do diâmbito do bocal não dando pressão do sistema foi só usar o original que o problema foi resolvido senhoras e senhores verdade do zeba foi aquilo que eu falei em relação ao óleo como é que pode a pessoa ligar uma máquina uma matriz para produzir um filtro que é o mais difícil até a matriz e fazer peça com um projeto errado com medida errada matéria-prima ruim não é melhor ele pegar uma melhor matéria-prima um melhor projeto de matriz fazer um negócio mais próximo do mercado original e se for o caso cobrar o preço equivalente mais caro obviamente mas não eu coloco essas coisas do mercado aí e e acontece isso que aconteceu então gente cuidado não existe almoço grátis que meu pai acabou de falar você não economiza na base da porcaria você não pode qual a hora você economiza negociando o preço de algo bom aí você economiza agora negociando pegando menos não dá o marlon gomes eu sendo inscrito desse canal há três anos nunca chegaria com meu carro na sua oficina por questionar nada só deixarei um cheque em branco à disposição de você fazer o que precisar no meu carro que no caso será uma Hilux se Deus quiser amém Marlon primeiramente cara eu já profetizo na sua vida você vai ter essa Hilux um dia você vai chegar com ela aqui e nós vamos estar te esperando aqui todo mundo de braços abertos sorrisos largos esperando você chegar para gente agarrar na orelha do que você vai usar a guarda vai chegar esse dia e mais faz isso aqui deixa que a mulher tem um cheque branco aí e eu faz um patrão bom chamada assim e o dia eu quebrei o pé né eu quebrei o pé quebrou no meio assim ó bem no meio assim no meio dos quebrou no meio do pé não quebrou nem aqui nem no da do cacaiá nela quebrou no meio quebrou no meio do pé ou ponto por municipal chegou lá médico olhou e aqui é só o seu trauma que é de Cuiabá sabe na época o soltar vai ficar mais cara do mundo aí e aí o pai chegou lá aí eles fizeram só isolar o pé assim fizeram um negócio falou toma aqui o encaminhamento e vai para o trauma e ele deu assim falei pai só trauma aí ele já ficou bravo ele valente ele falou que ia curar com barba timão e capim e erva de Santa Maria aí a minha mãe homem que eu disse ele leva esse menino pro hospital aí ele foi lá falar com o patrão eu falei ó eu tenho que ir do sua trauma empresta o carro aí é preciso de uma grana o homem pegou assim ó deu carro para ele e um cheque em branco aquele era um homem de rocha hein a pena que durou pouco hein a diabetes pegou ele e morreu novo por causa disso novo 60 70 anos né pai não tinha isso que não tinha 70 não 70 tem hoje em 60 né a minha idade classifica mais não do que eu então tinha uns 60 né tá mas morreu novo né gente 80 anos pelo menos 20 anos ele perdeu infelizmente tá no céu bom então é quando o Marlon falar algo como isso para mim para mim isso me chama a responsabilidade eu não vou prevalecer no momento como esse que eu vou entregar o máximo para ser o BDA com açúcar e leite condensado ainda entendeu seu protocolar com açúcar e leite condensado porque isso não me deixa não me deixa me deixa me deixa responsabilizado de atender tamanha expectativa eu não posso chegar aqui e simplesmente fazer o que eu quero um carro não tem que entregar o melhor da maior daí com o preço justo entendeu muito obrigado Marlos e prepara em breve você vai estar com a sua aqui ó Rai Lopes Regis Couto Regis Couto o nosso SDZ do canal deu uma Zé frisada esses dias daquelas de quase entrou no aná no turma dos mal-vindos mas ele me beirou pai eu fiquei falando que ele vai virar o Zé frisada o turma dos mal-vindos Urubu não mas eu não é gente boa amigo nosso aqui do Mato Grosso vamos relevar vamos relevar foi só um momento Zé frisagem dele só ele falou assim ó me lembro de ter feito uma viagem de trole de 200 quilômetros de chão e 500 de asfalto era dos modelos antigos se não me engano 2009 motor MWM nessa viagem ficamos tentando adivinhar de qual carro era qual peça e me lembro bem das maçanetas externas que eram do Murumili observação uma das piores viagens que fiz na minha vida carro extremamente confortável sem o mínimo de jornamento acústico e térmico o barulho dos pneus BF a 90 quilômetros por hora era ensurdecedor senhoras e senhores é até um é como com um depoimento como esse mas veja bem na minha opinião o trole não é feito para viajar é style verdade história é é legal é que eu acho que nossa vez veio aqui seu Valdívio lá para o Pernambuco um troleiro aqui e vai ver só visitar rapaz eu falo vocês o seguinte só que o dele era novão 2020 dedos mais moderno esse antigão que era bem queixo duro né eu na minha opinião trole né para fazer aqui trilha gente para ver para trilha é um carro de nicho entendeu carro de nisso mesmo jeito tem carro de pista e de carro de trilha também opinião não seria considerado viajar com um carro desse beleza mas é um excelente carro no vídeo dele eu falei né excelente Jeep eu não entendo a Ford tirar ele diria não a explicação da Ford tirar o troleiro de linha é um excelente veículo excelente não é ruim água depois que a Ford pegou e parece que foi em porcalhando ele propositalmente tá quando vocês poderes viram aí o peor desse motor aí que deve simplesmente de derreteu literalmente Reinaldo Altino então não sei se o dono concordaria mas o correto seria mais uma troca após 10 mil quilômetros Reinaldo concordo com você mas o que é óleo de câmbio automático é um câmbio bem brutal para fazer altas quilometragem 50 80 mil quilômetros 150 80 depende do uso eu falo por isso gente que vocês viram trocando um Haylux aqui este vídeo aqui pai este vídeo aqui este vídeo ali e da caminhonete 80 mil quilômetros o óleo estava perfeito então óleo como o Repsol Dexon 6 automato 6 sim mas eu falei para ele vem fazer com uns 20 mil eu falei com 10 e 20 vamos ver se ele vai aceitar se ele vier a gente tira o óleo e analisa mas nem que eu falei o Repsol vai ter que fazer o milagre de lavar por dentro tudo ali e botar para funcionar as coisas então talvez vai estar bem mais contaminado do que aquele com 80 mil vamos e venhamos da mesma maneira que eu não consigo definir quimicamente com o resultado chegamos na nossa experiência sobrou aqueles aqueles frascos ali eu comprei mais um fardinho de garrafa descartável e eu vou fazer o seguinte eu vou misturar óleo diesel com água e sem água com óleo queimado e queimado com óleo de freio fazer umas mistureba ali e vamos anotar ali beleza e hoje eu ganho o ventilador jogou fora eu tenho que pegar outro outro ventilador da mulher agora vou levar na sua casa não tem um velho lá não pode fazer pior que tinha mas jogou fora também vou fazer vou misturar na mão então porque senão Ricardo com quantos mil quilômetros troca o óleo do câmbio e até assim já respondeu isso tantas vezes que eu não aguento mais gente foi aquilo que eu falei como nós temos uma audiência graças a Deus rotativa e em escala sempre tem pessoas novas entrando no canal essas perguntas as perguntas cabeça de chave as perguntas greatest wrist as perguntas the best os grandes sucessos as paradas de sucesso tem que ser respondidas periodicamente entendeu é como você ir no show da sua banda preferida para qualquer melhor música do Nelson Gonçalves mas é todas elas mas a volta do boêmia ainda é a que fecha a conta canta aí a volta do boêmia aí pai Boemia aqui me tens de regresso e suplicante eu te peço a minha nova inscrição voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei deixei a chorar de alegria acompanha o meu violão Boemia sabendo que andei distante que essa gente falante vai agora ironizar ele voltou ele voltou o boêmio voltou novamente saiu daqui tão contente porque razão quer voltar acontece que a mulher que floriu meu caminho de ternura beguiça e carinho sendo a vida e o meu coração Boemia aqui me tens de regresso sensacional sensacional você aplaudiu de bem agora aí você tentou e aplaudiu não aplaudiu o seu Luiz mandando bem do Nelson Gonçalves aqui o pai se você fosse para o show do Nelson Gonçalves e ele não cantasse boemia aqui me tens de regresso ou melhor a volta do boêmio né a volta você ia ficar satisfeito não joga pedra dele o povo joga pedra ele tem que cantar para abrir para fechar então como cantor meu pai é fã do Nelson Gonçalves como cantor tem que cantar os grandes sucessos dele em todo show eu tenho que responder a sempre repetir essas perguntas beleza Ricardo eu falei tudo isso para te responder que o óleo de câmbio automático você troca entre 50 e 80 mil e óleo de transmissão câmbio manual diferencial óleo de direção você troca com 50 mil quilômetros óleo de freio freio fluido de freio você troca ali por 40 e 50 também óleo de motor entre 5.010 depende do modelo do carro e o óleo portanto óleo de câmbio automático 50 a 80 mil manual 50 mil quilômetros ou seja uma margem de segurança para qualquer componente da transmissão 50 mil quilômetros o Ricardo acho que é o mesmo que esse líquido é esse que você pôs no tanque é este líquido aqui que você acompanhou eu colocando o tanque e você viu neste vídeo o resultado final como ele estava agindo para separar o óleo de soja do biodiesel ele tava tentando separar por isso com aquela borra no fundo o pessoal da Bardal como vocês viram no vídeo levaram as amostras e nós vamos aguardar o retorno deles beleza e assim que eles retornarem a Bardal é fera né quando eu mandei para eles tenho questionando do resultado eles vieram aqui buscar da amostra e eram aqui buscar vocês viram sensacional vai com orgulho é uma empresa americana verdade mas tem sede fábrica no Brasil eu já expliquei para vocês indústria brasileira a gente tem que apoiar e com essa seriedade no teste de campo e o teste sem o rigor científico eles deram atenção e falou não busca aí e manda para mim eu falei para eles não repita aí o procedimento ele falou não mas não tem que esperar 100 dias me manda o seu e vou mandar buscar aí que aí semana que vem já tá aqui a gente já começa os testes nota 10 né parabéns né pai parabéns o Ronaldo Ronaldo só temos agradecer pelo conteúdo propiciado pelo aproveitado de sarralux fluido errado é o barato que sai caro valeu né então fica a dica senhores esse comentário aqui usou essa frase barato sai caro em manutenção meu pai acabou de falar tá aqui o o Nelson Gonçalves agora também embaixador cantor o Nelson Gonçalves nosso aqui ele falou agora no começo melhor falou não existe economia na base da porcaria a economia você faz negociando o preço de coisa boa entendeu pronto aí ele perdeu o valor que ele gastou naquele óleo se incomodou com a caminhonete ruim porque ele não não é só a baixa quilometragem que o olho faz nesses quilômetros que ele fez a caminhonete tava com comportamento estranho desconfortável áspero é tendo oscilações na troca de marcha comportamento totalmente irregular então não é só a baixa quilometragem é também o desconforto a dirigir então você compromete o dinamismo do veículo como um todo e ainda tem o Biba o Biba o Biba falando que ele tem que economizar mesmo ah Biba vai postar suas costas com serrote Biba sai de mim é Biba mesmo exato vai que tomara que ache vai o Biba o gentileiro você só economiza com coisa boa durabilidade do motor com os combustíveis e o os aditivo tanto do motor como algum aditivo no óleo diesel você deixando de pôr um bardal você não economizou você foi perder dinheiro no seu motor tem pouca durabilidade nesse nesse tipo de atitude tem que pôr coisa boa óleo diesel do bom imposto que não vai para quatro e o óleo e toda a manutenção tem um tubo que lá de melhor e o óleo de boa marca e o óleo de motor vou falar para o bardal mandar para você um cachê aí meu pai eu tô aguardando eu tô fazendo isso que ela eu quero aquela música assim da bardal pai eu tô com a música do tomado é responsável assim ó aquela música tudo anda bem com bardal mas só isso vai vai tudo anda bem com bardal para papá vai de novo vai 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 tudo anda bem com bardal para papá Olha aí Olha aí o cachê E vamos finalizar Hoje com o sem nome O sem nome não acha ruim não Mas vamos lá Você não colocou seu nome aqui, o YouTube não colabora Então vamos embora Ele falou assim, o sem nome Como resolver o problema da frontier de 2013 Que aumenta o nível do óleo do motor com diesel Sendo que já foi revisado os bicos E cano de retorno e não resolveu o problema Aí ele continua As perguntas Estou com esse problema sem solução Seria melhor o remato para resolver o problema Com delete, DGR e DPF Meu prezado sem nome Você está com dor de dente Você vai passar pomada no dedão do pé Você está com o olho Irritado Você vai passar colírio no joelho Você está Com a unha encravada Você vai mandar cortar o cabelo Para curar sua unha Toda essa colonologia eu falei Você está com problema no dente E passa gelol no tornozelo Você está com dor nas costas E manda alguém fazer massagem na sua testa Entendeu? Você está Esse remapes E EGR, DELET e DPF Não tem nada a ver com o sistema apresentado Não tem nada a ver Eu falei um dia que iria fazer Terremapia da minha caminhonete E eu não vou mais fazer Não vou mais fazer Vai ficar original Beleza? Sem nome meu amigo Essa palavra que você usou Bico revisado Até me dá arrepio Até me dá arrepio Porque infelizmente Esse negócio de bico revisado Às vezes Essas máquinas de terra de bico Elas servem para ter uma baliza e tudo Mas às vezes elas podem Não reproduzir Exatamente a condição de um bico Por quê? Porque às vezes A temperatura A pressão Tudo é diferente Portanto Lembrando que o longo é seu O longo é seu Não é meu Eu não estou vendo a caminhonete Eu vou te dar uma dica Eu trocaria Os quatro bicos As vedações dos bicos E esse canto de retorno Porque é tudo novo Por quê? Porque esse sintoma Sim é de bico injetor E aí Se você acompanha o nosso canal Eu vou mandar uma mensagem Para o dono da HR E perguntar Se o óleo do motor parou de subir Se bem que Depois daquele dia Tem uns 20 dias Já né Ele não ligou mais E ele falou que rapidinho Já aumentava Então eu acho Que solucionou Trocando os bicos De uma HR Também em 2013 Mas que a mecânica Não tem nada a ver com a sua Aquela HR gente Não é O motor da L200 As primeiras HR Olha que beleza De ideia da Hyundai Usou o motor 4D 56 da Mitsubishi E aí Tinha aquela marca MOBS De peça da Hyundai A marca de peça da Hyundai É MOBS Beleza? Excelente marca Onde dá o Hyundai Quando a gente ia montar Aqueles motor da 4D 56 A gente usava Algumas peças MOBS Mas o vídeo da brequinha É a diferença na dianteira Você tinha que trocar O parafuso também E se eu não me engano A polia damper também Tinha que mudar o damper de ocorrer Ligação recebida Ligação recebida Gravação interrompida Divino de quem era essa ligação Dezoito Seis horas da tarde Dezoito e trinta Divino de quem era De quem era Daquela que você não pode deixar esperando Hein? Rádio patroa Vamos lá Então Eu lembro do virabrequim Que a gente usava também Do MOBS E ele na dianteira No parafuso da frente ali Tinha que trocar o parafuso Quando usava o da HR E a polia damper Ô Diogo, a polia damper Tinha que trocar também, Diogão? Sim, você troca o parafuso E a polia A polia, né? Eu acho que sim Muda a parte frontal Ali do virabrequim E você tem que trocar Eu acho que tinha que sim Então Diogo está certo Eu não estou lembrado O sensor de rotação Que está bem lá na frente Mas enfim A maioria das peças dava Porra, junta de cabeçote Tudo Que era o motor 456 Montado pela Hyundai Para HR Beleza? Que ideia, né? Que ideia Aquele motor é ruim Impéssimo, gente Na minha opinião É o pior motor A diesel para caminhonete Que eles lançaram No mundo, gente É o pior motor Eu considero ele pior Do que o da Maroc Porque o da Maroc Ainda tem uma cavalaria Respeitável Aquele lá era 80 cavalos E ainda assim Uma jaca Então Mas tem HP Que tem 115 cavalos 135 Você compre Compre para você E vá ser feliz Os caras se pegam Em cada detalhe, pai Eu estou falando A base do motor Era 86 cavalos Então não justifica Que ia ser tão ruim Então Ou sem nome Voltando a sua pergunta Cara Eu Para mim Isso é problema Em bico Não existe outro lugar Esses deletes Esses emapes Que você Sugeriu aí Estão totalmente Fora da casinha Não tem loja Não tem O porquê de ser Beleza? Show de bola? Então Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Não, vídeo não Mais um Pergunte ao mecânico Então E o embaçador Cantor Seu Luiz Boa noite E até o próximo Show de bola Mais uma vez Parabéns a BDA Pelo interesse Na minha experiência Aquele vídeo Do liquidificador Eu mandei para eles Eles assistiram O liquidificador É esse aqui Esse de vídeo Eu não sei se eu falei Já durante o vídeo Mas enfim O vídeo lá De 100 dias Atrás 120 dias Atrás E vocês vão acompanhar O parecer Aí sim Técnico Químico Físico Da própria Bardal do Brasil Sobre a nossa experiência E se vocês escreverem Live aí 500 vezes Aí a gente faz A live com a Bardal Com o resultado Do teste Beleza Senhoras e senhores Show de bola? Vamos sim rapaz Vamos encerrar sim Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer E aquele abraço Aí Netão Estamos levando aqui A moça Aí senhoras e senhores Vou mostrar para vocês O pessoal da Bardal Vai tentar explicar para a gente O que é essa borra no fundo Vai levar as amostras aqui Com 15% de Do óleo de soja E mais magia S10 E só 15% de soja Os dois de cada aqui Beleza Maurílio Aí depois nós vamos ver O que nós vamos fazer Para revelar o resultado Se você vem aqui Se for fazer uma live Alguma coisa Show de bola? Beleza Valeu Netão Obrigado aí inscrito Beleza E aqui ó senhor e senhores Detalhe Trocamos as tampinhas Tá Ó Tampinha tudo lá Comprei um fardo de garrafa Para pegar as lampinhas novas Para a gente lacrar Para chegar lá lacrado Beleza? Transparência e verdade Né não bora ele ó Fechou Tamo junto Impossível hoje Rapaz Ele canta Olha aí guardando setinho É um homem organizado Guardando setinho Vai lá Isso Olha lá Vocês estão vendo Que ele guarda setinho Olha Olha o movimento Olha que destreza De movimentos Que elegância Capacidade Que capacidade Olha aí Cuidado com Mercadoria Aô Senhor Luiz Aí manja hein Como eu falei pra vocês Senhor e senhores Olha aí Gostou do minério Bruto Olha lá Deixa eu ficar de lá Ó Essa caminhonete Que que eu fiz o teste Da Do Do Bima Foi essa aqui ó Olha lá Senhor e senhores Façam isso Façam uma repaginada Em vossas Vidas No seu ambiente de trabalho Na sua casa Na sua empresa No seu ambiente de trabalho Ah não sei Eu sou funcionário Faz lá Feou de bola Poemias Aqui me tem A mulher Outro Feou de bola